Na hora de aproveitar as festas de São João, quem vai pegar a estrada precisa levar na mala o dobro de atenção, já que o período é chuvoso e o fluxo de carros aumenta. De acordo com a concessionária Litoral Norte, mais de 80 mil veículos são esperados entre os dias 21 e 25 de junho aqui na BA 099. Uma operação especial está sendo montada para manter a segurança dos usuários da via. Com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, a concessionária terá reforço de equipe. Com cinco veículos operacionais prontos para qualquer emergência.